Olá, meu nome é Karina Andrade, sou Auditora Fiscal do Trabalho e estou aqui no Minuto Futuro Especial para falar sobre a lista das piores formas de trabalho infantil, a lista TIP. Ela contém as atividades que não podem ser exercidas por crianças e adolescentes. Nela está o trabalho em lava-jatos, borracharias e oficinas mecânicas. E por que essas atividades são proibidas para pessoas com menos de 18 anos? Por terem a pele e outros órgãos em desenvolvimento, elas são mais vulneráveis aos efeitos de substâncias tóxicas e o trabalho nesses ambientes pode levar a doenças de pele e respiratórias. Seus ossos e músculos também não estão completamente desenvolvidos, por isso posturas inadequadas podem causar lesões e prejudicar o crescimento. Os efeitos nem sempre são perceptíveis de imediato, mas quando aparecem, podem ser irreversíveis. Conheça a lista TIP, denuncie o trabalho infantil e não vá a lava-jatos, borracharias e oficinas mecânicas onde trabalhem crianças e adolescentes. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima!